Fala galera do canal Endomar, vejam como é que vocês estão, tudo jóia? Galera, vídeo novo pra vocês, armadilha aqui, você que está assistindo aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí embaixo o que você vai achar da armadilha que eu vou explicar pra você agora, e é isso aí. É uma armadilha simples, bem fácil de ser feita, eu gostei muito de fazer essa armadilha, porque dá pra reutilizar bastante peças, peças de outras armadilhas, então ela é bem simples de ser feita, certo? Você vai usar uma furquilha, vou explicar bem pra você. Eu coloquei essas duas estacas aí mais pra prender a corda, como vocês podem ver, tem uma corda passando pela extremidade do tronco inteirinha, e outra cordinha sendo com a laçadinha, onde você vai passar o gatilho, no lugar que ele está pendido nesse galho aqui, você vai passar por trás da laçada, e o peso vai ser jogado pra baixo, que o peso pra voltar, onde está sendo flexionado, quer voltar pra baixo, que você coloca o material embaixo ali, então ele vai segurar, e aí está armada a armadilha. Você me pergunta, mas por que você colocou essas duas estacas enfincadas aí? Porque geralmente a corda que você colocar não vai ficar bem justa, e ela vai querer subir, essa cordinha preta ali, ela vai querer subir, então não vai dar pra você armar, então você coloca umas estacas enfincadas assim, rente ao tronco, junto com a corda pendendo ela pro lado, pra ela ficar bem justa, então ela não vai subir, porque o peso está querendo levantar ela também, certo? Então você fazendo isso, ela vai ficar justinha, e não vai levantar. Você coloca uma isca aqui, na ponta da sua furquilha, coloca uns milhos ali, alguma coisa chamativa, que cheire bem, e vai dar certo a sua armadilha, certo? Uma armadilha simples, mas muito bacana mesmo, eu gostei demais de ter feito essa armadilha, certo? Esse tipo de armadilha você vai usar na onde? Perto de coqueiro, coqueiro babassu, coqueiro bacuri, onde a paca, a cutia come bem. Dá pra você fazer até no tronco dele, vai ter um monte de coqueirinhas de coco aqui, coco bacuri ou babassu, no chão, você arma ali no tronco dela mesmo, e deixa desse jeito, um coco aqui ou um coco no chão mesmo, coloca um aqui aberto, ou uns milhos mesmo, pode ser milho, que chama bem um animal, e arma a sua armadilha, bem simples mesmo, dá pra armar bastante em muitos locais pra você testar, e é isso aí, certo? Vou desarmar ela aqui pra vocês agora e mostrar o funcionamento dela, certo? Ela é bem simples, deixa eu pegar um material aqui pra mim, desarmar com isso aqui, ó. O animal, como eu expliquei pra vocês, o animal vai ter que ou jogar esse trem pro lado, ou abaixar ele, independente, porque o que tá segurando é a alcinha ali, essa alça menor ali, então a partir do momento que ele for derrubado, essa furquilha vai desarmar, ó, dessa forma, ó. Aí, ó. Certo? Então não tem erro, galera, é uma armadilha bem eficaz mesmo, pega mesmo, pode ter certeza nos seus testes aí, nos seus... se você tiver perdido na mata, ou se você tiver com dificuldade pra encontrar alimento em algumas circunstâncias da sua vida, se você usar essa armadilha, com toda certeza vai capturar, certo? Muito simples, muito fácil. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com... Ela é uma armadilha simples, mas se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado, explicando mais como que funciona a armadilha, é só comentar aí embaixo também, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí pra dar uma força pra gente. E é isso aí. Falou então, abração.